Eleições de 2016, nós estamos conversando com todos os políticos fazendo a seguinte colocação. Com a palavra, ex-vereador e para quem está na prefeita, Almir Reis, o que você tem a dizer sobre as eleições desse ano? Olha, estamos em 2016, um ano político, onde todos os partidos já se organizaram. O PMDB é um partido que cresceu muito em 2015 aqui em Floriano. Estamos trabalhando em 2016, muitas lideranças e quero deixar aqui a nossa mensagem, dizer que o PMDB agora em 2016 terá sua candidatura própria. Estamos trabalhando para isso, já temos feito um trabalho, estamos aí com mais de 40 pré-candidatos a vereadores entre o PMDB e os partidos já aliados, nossos parceiros. Estamos aí trabalhando, então é um ano político, um ano de termos muita cautela e sabemos que muitos outros partidos lançarão seus candidatos. Mas estamos aqui com um projeto novo, uma visão nova, estamos aí pregando uma administração administrativa, onde se possa colocar um administrador para mudar a história da nossa cidade. Sabemos que Floriano precisa melhorar e muito. E junto nós faremos essa mudança que Floriano tanto precisa. Então estamos aí deixando aqui o nosso forte abraço e dizer que o PMDB está de braços abertos para receber todos os simpatizantes, aqueles que desejam ir para a disputa em 2016, disputar uma vaga ali na Câmara Municipal, porque é um partido que terá a sua candidatura própria agora em 2016.